Sempre uma imensa alegria estar na Feira Nacional da Agricultura a ver o empenho das organizações agricultores, ver o empenho de muitos agricultores, de muitos produtores que estão aqui este ano com um tema exemplar para o nosso país que é o tema do azeite. Hoje temos uma agricultura, em muitos locais, cada vez mais domesticada, mais dinâmica e isso deve-se em primeira linha à capacidade de trabalho, à residência e ao empenho dos agricultores. Eu queria saudar os agricultores portugueses por isso e sublinhar esse seu empenho ao longo dos anos. No que diz respeito aos fundos comunitários, duas notas. A primeira é que estas notícias da Comissão Europeia são muito mais para Portugal e, portanto, exige-se do Governo que tenha uma voz muito firme e muito forte em Bruxelas para reverter esta primeira fotografia que nos é apresentada, em que Portugal melhora um bocadinho a posição no chamado primário pilar nas ajudas diretas, mas melhora menos do que melhorou quando foi a última negociação do último quadro comunitário. E, portanto, não está a convergir-se suficientemente com a média da União Europeia. Em seguridade, e isso ainda é mais preocupante, no chamado segundo pilar, que é onde estão as verbas de apoio aos investimentos da agricultura, na modernização da agricultura e do mundo rural, aí há um corte anunciado de 15% para todos os países. Ora, o efeito dentro dos países não é o mesmo. Em Portugal o efeito é muito mais negativo, porque a média europeia dos agricultores recebem 80% no primeiro pilar e 20% no segundo, e em Portugal é 50% a 50%. E, portanto, um corte de 15% no segundo pilar é um corte muito significativo para a agricultura e para a agricultura. O que se exige hoje ao governo é que faça voz grossa em Bruxelas, que explique que nós já estamos abaixo da média no primeiro pilar e compensávamos no segundo pilar, mas com um corte deste não é possível compensar. E, portanto, não aceitamos que sejam retiradas verbas ao desenvolvimento rural, ao investimento produtivo. Se tem, neste momento, 16 mil candidaturas paradas, sem aprovação e, portanto, com atraso e os agricultores a quererem ter a certeza quanto ao seu investimento, mas sem resposta. Se nós temos 1,3 mil milhões de euros para pagar aos agricultores de candidaturas já aprovadas e que já estão em execução, obviamente que não temos tanta legitimidade para depois reclamar mais verbas. E, portanto, o deputado tem de se empenhar internamente, o Ministro da Agricultura tem de descativar as verbas todas e pôr mais dinheiro na agricultura já no atual programa. É trabalhar intensamente para que este primeiro plano, que está apresentado com um corte de 15% no desenvolvimento rural, não seja o desenho final e não seja aceito, explicando as especificidades de Portugal, explicando que, para nós, o segundo pilar é muitíssimo importante, porque é daí que vem a modernização e a sofisticação da nossa agricultura.